É o Michael Williams, ele precisa fazer aquele curso de russo que eu comecei. Deu uma engasgada ali bonita. Tá precisando. Aqui vamos nós para o primeiro round. Vai para as pernas agora e vai para o jogo de wrestling. Todo lutador que vem da Greg Jackson, que se preze, tem que saber muito bem jogar com o wrestling. E aí tá o Sadulaev já botando para o chão. O Jansen vai tentando apertar ali o pescoço, mas não tá bem encaixado. Não tá bem encaixado. Tem que tomar cuidado ali, inclusive. Com a finalização. Aí girando aí, agora consegue uma posição boa. O Sadulaev. O corner dele gritando. Pedindo ali para colocar pressão. Ele solta o braço, cai numa posição ingrata mais uma vez o David Jansen. Magnes Silva tá entendendo tudo o que o corner tá dizendo. E aí o chute embaixo aí. O Sadulaev vai para as pernas. O double leg de novo levar para o chão. Também ali numa posição ingrata, também vai fazer pressão aí o americano. Vamos voltar mais uma vez aí para o grappling. Essa arte envolve o wrestling, o jiu-jitsu. Faz o Sprott. Ali espalhando as pernas. O David Jansen. Escapuliu. Já sai se protegendo aí dos golpes de Sadulaev. Luta volta a ficar de pé. Sadulaev indo para cima. Agora invete em jogo. Vai fazendo trabalho ali no jabs. Explode aí o chute de Sadulaev. L. Jansen soltando as bombas de passo direito. Vai para o Golden Pound. Viva o momento perigoso agora Sadulaev. Mas tem fecho duro também, ó. Entra mais um. Dois, três golpes. Caiu encaixado na guilhotina agora o David Jansen. Está bem encaixado, hein. Vamos ver se ele vai conseguir botar pressão. O Sadulaev vai tentando escapulir. Bateu. E está tudo acabado para Sadulaev. E aí para acabar com a conversa. Para fechar a conta. Ele pegou ali o seu adversário Sadulaev numa guilhotina fantástica. Dave Jansen é mais um classificado para as semifinais dos pesos leve do Bellator. Vamos agora aproveitar esse intervalo para o... Eu quero esporte interativo na minha TV. Eu quero esporte interativo na minha TV. A CIDADE NO BRASIL